Se por um lado a falta de chuva provoca danos, pois a soja não forma grão de qualidade, por outro lado ajuda na colheita. Mas é a única facilidade. O que a colheita revela é uma perda superior a 50% justamente em função da falta de chuva. Eu acho que vai dar o que? Acima de 60% a menos do que o previsto. Por causa deste age. O grão também não está muito bom de grão, porque ele não deu grão miúdo e não rende. A gente faz a parte da gente, mas não veio de cima, vamos fazer o quê? E tem sido assim nas demais lavouras colhidas nesta semana. Índices altos de redução na produtividade por conta da estiagem. Mas o problema da falta de umidade é ainda maior. Quem está colhendo agora quer fazer uma segunda safra, que antes mesmo de ser cultivada, tem no caminho a estiagem. Pretendo plantar feijão e milho, uma parte de feijão e uma parte de milho. Só que se o tempo não chover, não vai dar para plantar nada. Tem que esperar chover para plantar. Porque a gente já podia estar plantando, colhendo e plantando atrás, mas só que não dá para plantar com o tempo assim. A hora que vier a chuva, se vier logo, a gente planta. Se não dá esperar para plantar mais tarde o trigo.